... ... Que hora que precisar a gente está disposto a ajudar, então acho que... Foi bom se falar isso aí. Eu estou olhando as txacas quase toda a quarta-feira no Varjão, né? E o... O Day é quem fazia a primeira para a gente, né? A gente é professora de Educação Física. E eu ficava com eles na cozinha e a gente sempre falava em querer me ajudar, né? Criando essas coisas. Naquele tempo tinha o aqui na Patecheira, como a gente chamava ele aí, na cabeça agora, o... Educandagem. Educandagem. Então a gente falava em querer ajudar e tal, mas sempre falava assim, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer, né? E até hoje eu já fiz, o que eu já fiz, nunca ganhei na loteria. Se eu estivesse esperando, eu não teria... Nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito nada. Essa é uma boa coisa. Porque muita gente tem que pensar isso também, né? De querer ter o dinheiro pra fazer. Não é, não, eu acho que não. A gente tendo... Diz o ditado, quem tem vontade já tem metade, né? Então, e aí sempre aparecem as pessoas pra ajudar a gente, né? Você indo, dando a luta e tendo em mente o que você vai fazer, o que tem que fazer, sempre aparecem. Aparecem as pessoas pra ajudar, né? É. E Deus também nunca desampara a gente, né? Não. Porque de chegar lá, um dia que você chegou lá e, ó, puxa, deu pra me atender metade. Você sempre consegue, né, atender todo mundo que se propõe. Então, a gente... Na época que eu fundei o Chico Xavier, eu fui lá em Minas conversar com o Chico. Ah, é? É. Eu sempre falei. Eu fui pedir ordem pra ele, ficou contente e tal. Ah, que legal. Ah, é. Ah, é. E de... Do Ulrich Barçalufo também, eu fui em Minas, em Araxá. Ah. Só que já não era... O Ulrich Barçalufo demorou mais tempo, né? Ah. Mas era a neta deles, tinha três netas deles. Ah. Eu fui três vezes lá também. Ah. Ah. Aí eu tomava chá de novo e ficava muito contente dele. Ah, que legal. Fazia só o menor. Por Ulrich Barçalufo. Ah. Ah. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu marcar o nome dele direito aqui, pra não fazer besteira. Como é que era o nome dele? Eurípides. Ah. Eurípides. Barçalufo. Ah. Barçalufo. Barçalufo. Eu tenho... Tem um rapaz que trabalhava comigo lá em Franca, que... Ele tinha... Ele chamava Barçalufo. Barçalufo? É. 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 De separei, porque tudo pra poder cantar? É. 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 O que é isso?